Você já ouviu falar de inteligência de mercado? E você sabe o quanto ela pode transformar o seu negócio? Bem-vindo ao curso de inteligência de mercado. Eu sou Rosângela Martins, profissional com mais de 18 anos de mercado. Eu tenho experiência em desenvolvimento de planejamento estratégico de marca e comunicação. Aqui você vai aprender a tomar decisões estratégicas baseadas em dados, impulsionando o sucesso do seu negócio. Vamos explorar conceitos básicos de inteligência de mercado, como aplicá-lo nas suas decisões e no seu dia a dia. Você vai estudar desde tendências de mercado até a escolha dos principais reais. Este é um curso perfeito para empreendedores e profissionais de marketing que querem se destacar no mercado de trabalho. Pronto para começar? Então vem comigo! Se inscreva agora e vamos juntos nessa jornada!